O Tribunal Penal Internacional adiou o julgamento do vice-presidente do Quénia. Os juízes autorizaram William Ruto a regressar ao país para tentar lidar com a tomada de reféns. A Justiça Internacional concedeu uma semana ao vice-presidente queniano. Foi por causa da questão da Somália, na qual o Quénia desempenha um papel, que ocorreram os ataques terroristas. Esperemos que as pessoas comecem a perceber o contexto atual, os desafios que o Quénia e toda a região enfrentam e as complicações que advêm dessa situação. William Ruto é acusado de ter orquestrado os tumultos violentos que se seguiram às eleições de 2007. O vice-presidente do Quénia é o primeiro governante em funções a ser julgado em Haia. A Justiça Internacional A Justiça Internacional Obrigado.